Olá pessoas, de onde se menos espera é de lá que não sai merda nenhuma. O filme é fada com a protagonista Kefra, ficou uma verdadeira merda. O filme ficou tão ruim que nem se encaixa no rol dos filmes ruins, está abaixo disso. Segue aqui a crítica de Diego Bauer. Há alguma coisa muito errada nas comédias feitas para cinema no Brasil. A busca pelo riso certamente não é determinada por uma cartilha com regras definidas, portanto cada um é livre para buscar a sua maneira de fazer rir. Infelizmente essa liberdade de escolha em vez de estimular os nossos comediantes a buscar o novo, parece dizer para eles que a comédia é a manifestação artística do menor esforço, a que se conecta com o público com mais facilidade, e por isso não é necessário pesquisar, estudar, investigar nada uma vez que o jeito é engraçado basta para fazer rir. Mas não estou dizendo nada de novo. Quem acompanha as comédias produzidas pelo cinema brasileiro nos últimos anos sabe do que estou falando, e relatar isso aqui muda quase nada. É fada. É dos líderes de bilheteria no Brasil, assim como outras comédias nacionais foram em anos anteriores. No final do ano, o longa vai inchar o número de espectadores que os filmes brasileiros alcançaram em 2016, vai arrecadar um bom dinheiro, e agora eu vou ser o antipático aqui de novo. A roda gira. A trama preguiçosa e banal nos apresenta a Geraldine Kefra Bushman, uma fada que perde as suas asas após levar um peteleco do ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, durante a semifinal da Copa do Mundo por dar um conselho mal recebido pelo treinador, sim, é sério, é assim que o filme começa. Para ter as suas asas de volta ela precisa ajudar Júlia, Clara Castanho, uma adolescente que, recém-chegada numa escola de classe alta, não possui um bom relacionamento com os colegas, e ainda convive com os desentendimentos do pai operário com a mãe socialite. Não podemos nos esquecer de Kefada. É dirigido por Cris D'Amato, diretora de outra atrocidade, S.O.S. Mulheres ao Mar, em 2014. A cineasta apresenta um olhar aguçado para realizar obras equivocadas, além, é claro, de um cinema de péssima qualidade. Enquanto o seu filme anterior é um absurdo manifesto machista, disfarçado de empoderamento feminino, este seu novo trabalho possui tantos preconceitos que fica difícil saber por onde começar. O conceito de Fada aqui é modificado, e agora este ser mágico é a garota diferentona, danada, que quer zoar, provocar, safada, safadinha e safadona, como ouvimos incessantemente na música dos créditos finais, cheia de falas e gírias da moda, antenada com os memes e gifs mais tops do momento, e que sempre retira do seu ânus os objetos necessários para ajudar a sua cliente. Até aí tudo bem, mas o que a diretora e os seus roteiristas não perceberam é o tom terrivelmente preconceituoso, ignorante e equivocado que a personagem Geraldine traz para o filme. A extrema que ao ver que ela traz para a vida de Julia é arrumar, esse é o verbo utilizado pela personagem, o cabelo da garota através de uma chapinha, encher o seu Instagram e facebooks e fotos em lugares que ela não foi, mentir para impressionar o boy e assim conseguir ficar com ele, fazer ela negar o pai e o amigo pobres para parecer rica e assim impressionar as típicas meninas populares barra metidas barra arrogantes, ou seja, transformar a garota no ser genérico e superficial cheia de boniteza. Tudo isso tendo como álibi uma frase curta dita no final do filme, é errando que se encontra o caminho certo. Sério? Passamos por 80 longos minutos de um filme muito mal realizado, com nada de engraçado, acompanhando uma série de absurdos que a fada induz a garota a fazer, tudo para aprendermos junto com ela que é errando que se aprende. O máximo que podemos aprender é que é errando muito que se faz uma comédia de sucesso de público no Brasil. Esse álibi também não cola pela série de comentários absurdos que a personagem comete quando, por exemplo, diz de maneira pejorativa que o cabelo de um rapaz parece uma samambaia, ou quando diz que é contra a falsificação por isso parou de ir à China. E sendo preconceituoso se aprende o quê? Mas quem me dera que os defeitos do filme estivessem apenas aí? D'Amato tem a sutileza da pata de um elefante para estabelecer os conflitos do filme, que por sinal abusam de clichês. A escola na qual a garota estuda foi tirada de algum filme do John Hughes nos anos 1980, em que apenas o estereótipo norte-americano foi pensado sendo, mal, encaixado de maneira grosseira no contexto brasileiro. Os conceitos mais batidos de bullying, e das diferenças entre as classes sociais dos alunos são repetidos à exaustão para fixar bem na nossa cabeça. Os personagens, todos, são absolutamente rasos na sua criação e desenvolvimento. A fada é diferentona, safadinha. A garota é infeliz e tímida e vislumbra a chance de ser bonita e popular. O pai é honesto, trabalhador humilde que se decepciona com a perda de valores da filha. A mãe é rica, indiferente, e se preocupa apenas se a filha está bem vestida e tem amigos ricos. E as vilas são vilas porque o mal é legal de fazer. Os supostos arcos dramáticos envolvendo estas figuras são previsíveis, e demonstram como o trabalho desde sempre se contentou em trabalhar com arquétipos para facilitar a compreensão da geração do YouTube, o público-alvo do filme por contar com o Kéfera no elenco, que, acostumada com vídeos de curtíssima duração, poderia ficar desestimulada a assistir ao filme. Se os personagens propusessem uma discussão minimamente complexa. Sei. Isso sem contar as situações mal planejadas e desenvolvidas, como a levitação fora de hora em um momento específico porque deu erro na chamada pró-mundo das fadas, numa festa vendida como bombante, mas que foi filmada de maneira esvaziada e desanimada. A sequência risível, talvez o único momento que dei uma risada, em que o filme tenta assumir um tom dramático ao propor um conflito pela guarda de Júlia por conta dos desentendimentos dos pais. Além da sequência em que a vilã aparece e fala todo o seu plano e o que o levou a realizar tamanha maldade. A pegada publicitária da fotografia e montagem denota a total falta de criatividade e capacidade de D'Amato como diretora. Deve ter sido difícil e caro o aluguel do drone para fazer as imagens de apoio e transição, pois fica claro que cada segundo em que é possível inserir uma imagem aérea ela é inserida, mesmo quando o recurso já cansou há tempos. Parece que a diretora considera sofisticado o efeito e se apaixonou pela ideia, quando no fundo temos apenas uma sensação artificial trazida por um efeito criativamente pobre. Outro ponto que deve ser um desafio e tanto para a diretora é a decupagem nas cenas de dança. Para que tantos cortes, meu Deus! Para dar ritmo à cena? Tal característica demonstra uma notável incapacidade de D'Amato, pois não causa o efeito esperado, apenas nos deixa perdidos, com uma leve dor de cabeça, sem saber onde está cada coisa. As duas sequências de dança mais importantes do filme são verdadeiramente constrangedoras. Os efeitos digitais chamam a atenção negativamente nos tirando do filme. O desenho de produção da floresta onde vive Geraldine parece ter sido feito por um aluno de primeiro período de design utilizando o Windows 95, enquanto que a inserção digital de um copo de rei do mate na cena do clube explícita o quanto este filme não é levado a sério nem mesmo pelos seus realizadores. Mas como já disse lá no início da crítica, esse texto não muda muita coisa. Vida que segue.